Oi gente, olha só, essa é uma Kalanchoe pendente windy, é uma planta suculenta da família da Crasulacea, é nativa de Madagascar, tá? Ela é uma planta que ela pode chegar até 30 centímetros de altura e com as folhinhas bem largas, né? As folhas verdes bem largas com galhos arqueados, folhas arredondadas. Ela tem essas flores na cor vermelho salmão em formato de sino e ela cresce muito bem de forma bastante acelerada em climas quentes. Ela pode ser cultivada meia sombra desde que ela receba bastante luz direta por algumas horas, né? Então meia sombra já é o suficiente. Se você colocar em vaso, ela pode receber sol e vento também, tá? Exposta ao sol, as flores elas acabam durando por muito mais tempo, mas não um sol direto, tá gente? Olha só que coisa mais linda!